Pra ela É forró com nós aqui Fica amor, por favor, não deixe a dor Fica junto, que contigo eu me amargo Pois teu cheiro tem sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixe a dor Fica junto, que contigo eu me amargo Pois teu cheiro tem sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Vem bailar, vem dançar, salve o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Se abraçar, se agarrar, é cheio de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Silvio de Miguel Silvio de Miguel Silvio de Miguel